O mestre também, obviamente, demonstrou que o património mundial é também um bom motor de fixação e de relação com a comunidade. A professora Ana Paula Mendoeira, por motivos pessoais, não pode estar hoje aqui presente. Eu pergunto à organização se está estabelecida alguma ligação virtual, se não passaríamos ao próximo orador. Passamos ao seguinte. A professora Almoneda Martínez, que nos vai falar sobre o voluntariado do património mundial, uma ferramenta para a revitalização social e cultural do meio rural, o caso de São Milano de La Cogolha. A professora Almoneda Martínez é coordenadora-geral da Fundação São Milano de La Cogolha e do seu Centro Internacional de Pesquisas da Língua Espanhola. Muito obrigado. Bom, quero começar dando as graças à subdireção general de gestão e coordenagem dos bens culturales do Ministério da Cultura e Deporte por sua invitação a participar neste VIII Encuentro Ibérico de Patrimonio Mundial, que se celebra no marco do 50 aniversário da Convenção do Patrimonio Mundial e que me permite compartilhar espaço com tan reputados colegas. Por suposto, agradeço a todos a sua assistência e a sua atenção e os felicito porque han aguantado até estas horas. Como reza o título da minha ponência, vou falar-lhes do que a suposto para um entorno rural como é São Milano de La Cogolha, participar na campanha de voluntários do patrimonio mundial e como, efectivamente, o patrimonio pode ser um motor de dinamização cultural, social e econômica. Somos todos conscientes, se diz já, que a riqueza do patrimonio cultural, tanto material como imaterial, no mundo rural, na península ibérica, é extraordinária, mas está claramente amenazada por fenómenos como a despoblación e a globalización. Em torno a este patrimonio, se generan ecosistemas culturales muito interessantes, configurados por uma constelación de organizações que vão desde as instituições europeas, passando por ministérios, governos regionales e ayuntamentos, até chegar às pequenas empresas e às associações locais. Em este contexto, a formulación de políticas culturales adequadas, baseada na coordenación de todas as entidades implicadas, pode fazer que o patrimonio cultural deixe de ser um problema e se convierta em uma solução para alguns dos desafios que afronta o meio rural. E iso é o que tratamos de buscar com o modelo de gestão desenvolvedo por a Fundación San Millán de la Cogolla, nos monasterios de Suso e de Yusso e em seu entorno. A fundación leva cerca de 25 anos generando cultura em e desde o meio rural. Como seguramente sabem, e se não sabem, já se o digo eu, no 4 de diciembre de 1997, os monasterios de San Millán de Suso e de Yusso foram declarados patrimonio mundial e foram incluídos na lista da Unesco. E, um ano depois, se criou a Fundación San Millán de la Cogolla com o objetivo, entre outros, de implantar neste conjunto patrimonial os principios da Convenção. O Valle de San Millán de la Cogolla é um paisagem cultural monástico que se articula a partir dos dois edificios principais, Suso e Yusso e que abarca um território onde se conservam tradições, conhecimentos, valores espirituales e modos de vida profundamente enraizados na tradição monástica benedictina. Um território que nos fala, além dos primeiros textos escritos em espanhol e dos caminhos de peregrinación a Santiago de Compostela e em que, na actualidade, existe uma intensa actividade turística e cultural que atrae a miles de visitantes e genera numerosos empleos directos e indirectos. Mas é também um território com uma população decresente e envejecida, dedicada fundamentalmente à actividade agrícola e que, em certa forma, e até não há muito, se sentia desvinculada e não se implicava no cuidado do patrimonio cultural. A comunidade local é muito pequena, apenas 200 pessoas residen habitualmente em San Millán de la Cogolla. Se sentem orgulhosos de viver em um lugar declarado patrimonio mundial, mas alguns deles não se consideram responsáveis do cuidado deste patrimonio e outros sentem que, desde que os monasterios foram incluídos na lista, as administracións públicas não tenham em conta as suas necessidades e interesses com respeito ao patrimonio que define a identidade dos vecinos deste lugar. Há habido que trabalhar, e ainda tem que seguir faciéndolo, para conseguir uma maior participação cidadã nos assuntos relacionados com o patrimonio mundial. A partir do análisis desta realidade sociocultural, a Fundación San Millán de la Cogolla criou, em 2007, o Programa de Educación Patrimonial Emilianensis Descubre os Monasterios de La Rioja, que foi reconhecido com o Premio Europa Nostra em 2011 e em 2021 na categoria de Educación, Formación e Sensibilización. Nasceu para dar resposta a uma problemática detectada a nível local, mas que é comum a outros municípios de similares características no contexto español e europeu. O deterioro e a perdida do patrimonio cultural, material e imaterial no meio rural, devido à despoblación. Este programa, diseñado especialmente para escolares, famílias e para a comunidade local, se articula em torno a uma série de actividades divulgativas relacionadas com a história, o arte, a literatura e os modos de vida nos monastérios de seu soyuso e seu entorno. Con elas, queremos concienciar aos cidadãos, especialmente aos jovens, sobre a necessidade de cuidar, proteger e actualizar o patrimonio cultural e natural, involucrar a população local na vida cultural do valle e na conservação e promoção do patrimonio, promover a participação cidadã e gerar identidade e tecido social, criar imagem positiva e realista do mundo rural para favorecer movimentos de retorno de población para o campo e descobrir no rural um ámbito para a inovação cultural e o desenvolvimento. Neste sentido, apoiamos as industrias culturales e criativas como uma forma de impulsar a economia no mundo rural. A través do projeto de artistas em residencia, buscamos, por exemplo, transmitir uma imagem positiva e realista do mundo rural para alentar aos jovens a regresar ao campo. Cada vez é maior a participação dos vizinhos nas actividades promovidas por a Fundação, mas não só isso. O mais importante é que as iniciativas cidadãs desde as asociações locales e, inclusive, desde particulares, que ponen de manifiesto o valor do patrimonio cultural para a sociedade. Por citar algum exemplo, nos últimos anos, em San Millán de la Cogolla, se criaram duas asociações culturales que estão trabalhando na recuperação e mantenimento de elementos patrimoniales como as danças, as festas ou os senderos históricos. Também se colocou em marcha uma iniciativa privada para recuperar a antiga fábrica de harinas e convertir-la em um espaço de conhecimento e difusão do patrimonio material e imaterial relacionado com a produção e transformação do cereal. E, sobre todo, temos derribado algumas barreiras que impediam acercarnos desde a Administração aos cidadãos e à inversa. E estamos logrando, ademais, que as comunidades patrimoniales que participam sientam que formam parte de um projeto comum no marco europeu. Este programa de educación patrimonial, que nasceu com apoio de Fondos Líder, porque se concebiu precisamente como um projeto de desenvolvimento rural, se foi unindo, ao longo de estes anos, a diferentes iniciativas internacionales que fomentam precisamente a participação ciudadana, como é a Europa Creativa, a Red Faro, as Jornadas Europeas de Patrimonio, o Foro Joven de Patrimonio Mundial ou, últimamente, a Campaña de Voluntários de Patrimonio Mundial. A iniciativa Voluntariado de Patrimonio Mundial foi promovida por o Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco en 2008, en colaboración com o Comité Coordinador do Servicio Voluntario Internacional, com o fim de mobilizar e implicar aos jovens e às organizações juvenis na preservação e difusão do patrimonio mundial. Em 2020 foi incluído na campaña o projeto Un Muro que nos une, presentado por a Fundación San Millán. A pandemia nos obrigou a posponer un ano o campo de voluntariado e não se celebraria até o mês de julio de 2021, com uma segunda parte que levaremos a cabo este verano de 2022. O estado de conservação dos monasterios de San Millán, de Susso e de Yusso é muito bom, sem embargo, a cerca do monasterio de Yusso e os outros elementos patrimoniales que formaban parte do conjunto monástico, tales como eras, pajares, corrales, caminos, molinos, neveros, presentan problemas de conservação debido a que pertenecen a diferentes propietários que não são conscientes do seu interesse patrimonial para conservar a autenticidade e para preservar o valor universal excepcional deste sitio. Elegimos a cerca do monasterio de Yusso por ser o elemento mais visível como objeto de estudo en uma primeira fase para chamar a atenção sobre a importância destes elementos patrimoniales em certa forma invisíveis e começar assim um processo de estudo, recuperação e posta em valor dos mesmos, assim como de sensibilização da comunidade local e das administracións públicas. Com este projeto abrimos uma nova vía de trabalho para alcançar alguns dos objetivos fundamentais do nosso programa educativo, como são investigar e visibilizar um patrimonio cultural invisível, isto é, o generado por e para a actividade cotidiana no mundo rural, fazer partícipe a comunidade local e a todos os agentes responsáveis acerca do valor social do patrimonio e a necessidade de conhecerlo, protegerlo e difundirlo, criar espacios de diálogo e de participación ciudadana para o estudo, cuidado, conservación e difusión do patrimonio mundial onde se generen vínculos entre pessoas de diferente edade, sexo, religião, procedência e formação através do patrimonio cultural, sensibilizar aos jovens sobre a trascendencia que tem o patrimonio cultural nas suas vidas, transferir conhecimento através da creación de experiências conjuntas entre creativos, profissionais do patrimonio cultural e a comunidade local, e, por último, algo moi importante na actualidade, ajudar a mitigar o aislamiento e o medo causados por a pandemia, involucrando as pessoas en un proxecto comun. Estes propósitos, por outra parte, vienen a dar resposta aos objetivos estratégicos das 5Cs, 5Cs, já sabem, credibilidade, conservación, capacitación, comunicación e comunidade, do Plan de Acción Estratégica para a aplicación da Convención de Patrimonio Mundial 2012-2022, que o Comité de Patrimonio Mundial elaborou en 2011. Por iso, nos parecido também interessante incluir no programa un estudio de impacto social para identificar en que medida a iniciativa do voluntariado mundial da Unesco en San Miguel de la Cogolla está contribuindo a desenvolver estes objetivos estratégicos, é a dizer, se a realización desta actividade se orienta a estes cambios estratégicamente definidos por a Convención do Patrimonio Mundial. En que consistiu o campo de trabajo? Ben, durante 15 días, un grupo de 11 jovenes estudiando estudiantes e profesionales do patrimonio procedentes de nove países e de quatro continentes estudiaron e documentaron o estado de conservación da cerca histórica seguindo os estándares de documentación patrimonial, incluindo documentación fotográfica, dibujos e unha parte verbal. Contaron para iso con o apoio do equipo da Fundación San Miguel e de alguns vecinos da localidade. A situación de pandemia limitou, en certo modo, a interacción entre os jovenes voluntarios e a comunidade local, pero isto non impidiu que a presencia no territorio despertara a curiosidade entre os vecinos. Os participantes trabajaron en cinco grupos medioambientais. Al terminar, cada grupo elaborou un documento final onde se recopilaron todos os aspectos estudiados. Os resultados obtenidos por os jovenes voluntarios en 2021 serán, van a ser o punto de partida para continuar o trabajo de estudio e documentación durante o programa de voluntariado deste ano 2022. Para este ano, para este verano, está previsto un campo de voluntariado, de seguimiento, con a mesma organización que o do ano passado, que se centrará en as partes restantes da cerca máis vinculadas á estructura urbana do pobo de San Millán de la Cogolla. O proceso formativo se completou con un rico programa educativo sobre a convención do patrimonio mundial, o plan de gestión dos monasterios de Yusso e Isuso, a documentación de estructuras históricas e o valor do patrimonio mundial para a sociedade, entre outros aspectos. Unha excursión de todo un día por La Rioja permitiu aos voluntarios familiarizarse e debatir sobre as diferentes prácticas de intervención nos espacios patrimoniales ubicados no Camino de Santiago, na zona do paisaje do vino e na zona da sierra dedicada á trasumancia e á ganadería. Junto a estas actividades de sensibilización tamén se realizaron actividades de socialización para promover a relación entre os jovenes voluntarios e a comunidade local. Se realizaron acciones para implicar ao longo do proceso de desarrollo a distintos sectores da sociedade e para evaluar os resultados obtenidos. Algunos vecinos actuaron como informadores formadores dos voluntarios transmitiéndoles o conhecimento sobre o seu patrimonio material e inmaterial. Os propietarios das fincas cerradas por a cerca do monasterio permitieron o acceso ás mesmas e os acompanharon durante a sua visita para explicarles que tipo de intervención habían feito en o muro. O último día se convocou aos vecinos de San Millán de la Cogolla para mostrarles os resultados obtenidos durante o trabalho de documentación. E o interés entre a comunidade local por esta iniciativa quedou patente en esa presentación que hicieron os jovenes de seu trabalho. Máis de 100 vecinos acudieron a escuchar o que tenían que dizer e a intercambiar ideas e opiniones sobre o valor patrimonial da cerca do monasterio. Podemos afirmar que esta experiencia internacional desenvolvida en época de pandemia nos ajudou a reiniciar a actividade educativa con os jovenes e con a comunidade local, a minimizar o medo á pandemia e a intentar retomar a vida con certa normalidade a través do patrimonio. Os resultados do análisis do impacto da iniciativa do voluntariado mundial da Unesco, unha das moitas actividades promovidas por a Fundación San Millán para implicar a comunidade local nos procesos do patrimonio mundial, demuestran que a implicación da comunidade, a Quinta C, é a clave para alcanzar os outros cuatro objetivos estratégicos a medio e largo plazo e, a través de eles, colaborar a lograr alguns dos objetivos de desarrollo sostenible da Agenda 2030. A Convención de Faro e a Estrategia 21 do Consello de Europa nos proporcionan un marco teórico e metodológico moi útiles para promover a participación da comunidade patrimonial entendida nun sentido moi amplio, non reducida a lo local, sino aberta a participación nacional e internacional. Este proxecto en el que han colaborado con a Fundación San Millán varias instituciones e organizaciones como o Ministerio de Cultura e Deporte, a Organización Europea and Heritage Volunteers, a Cátedra Unesco de Arquitectura e Desarrollo Sostenible e o Centro de Investigación Arquitectura Patrimonio e Gestión para o Desarrollo Sostenible de la Universidad Politécnica de València, o Centro do Patrimonio Mundial, a UNED, a Comunidade de Frailes Agustinos, o Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla e, por suposto, seus vecinos, han reforzado a proyección internacional deste sitio patrimonio mundial e do seu programa de Educación Patrimonial, já que nos hemos integrado na rede de voluntariado que trabaja con jovenes. A Fundación San Millán quer seguir trabajando nesta linea para fomentar o intercambio cultural e intergeneracional e para apoiar aos jovenes que queren enfocar o seu futuro profesional á protección e difusión do patrimonio mundial. Moitas gracias. Moito obrigada. Aplausos